A CIDADE NO BRASIL Você não me devia mal dizer assim Vi você crescer, fiz você crescer Vi você me fazer crescer também pra além de mim Não ladeirá nesse mundo apagar o desenho que temos aqui Nem o maior dos seus erros, meus erros remorsos o farão sumir Vejo essas novas pessoas que nós engendramos em nós e de nós Nada nem que a gente morra, desmente o que agora chega a minha voz Nada nem que a gente morra, desmente o que agora chega a minha voz Eu não me arrependo de você Você não me devia mal dizer assim Vi você crescer, fiz você crescer Vi você me fazer crescer também pra além de mim Não ladeirá nesse mundo apagar o desenho que temos aqui Nem o maior dos seus erros, meus erros remorsos o farão sumir Vejo essas novas pessoas que nós engendramos em nós e de nós Nada nem que a gente morra, desmente o que agora chega a minha voz Nada nem que a gente morra, desmente o que agora chega a minha voz Eu não me arrependo de você 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 Eu não me arrependo de você